Como parte da Semana de Marketing Digital, a Acess, a Associação Comercial e Empresarial de Sinop, realizou no auditório da entidade um café da manhã, seguido de um bate-papo entre comerciantes e empresários com o palestrante de e-commerce internacional Vasco Marques. Um dos principais focos é adequar a linguagem empresarial à das mídias sociais, falando com o público-alvo de forma correta, estratégica e objetiva, analisando e validando opiniões de usuários que mantenham uma boa imagem da empresa na internet. Essa é a função da nossa associação, é trazer o conhecimento para essa reciclagem. Todo o intuito da Acess se vale disso, trazer pessoas com alto nível de capacidade técnica, como a pessoa do professor Vasco Marques, português, conhecido mundialmente, com inúmeras palestras, livros, CEO de uma das maiores empresas de marketing digital de e-business. Então, para nós, a associação comercial é sempre um motivo de orgulho. Primeiro, ter a sala cheia com todos os nossos associados, convidados, enfim, essa é a função da nossa associação. Fala-se muito em crise, isso é uma das saídas para os empresários, é se sobressair no mercado, né? Para nós da SES é fácil, na crise você usa o S de superação, então você cria, é na crise que você tem que criar. E para nós, é nesses momentos que nós nos reunimos, pensamos e achamos as alternativas para nós sairmos dessa crise que às vezes nos assola, mas é o momento de criar e sair da zona de conforto. O palestrante Vasco Marques, ao longo de mais de 15 anos, tem se dedicado a formação, desenvolvimento e gestão de negócios online e marketing digital, sendo a sua principal atividade profissional, com presença ativa em conferências e formações sobre redes sociais e desenvolvimento web, em associações e centros empresariais, universidades, empresas e outras organizações. Em qualquer negócio, é importante nós estarmos presentes no marketing digital. Aqui o desafio é como é que eu posso estar presente de uma forma eficiente. Ou seja, não é só ter uma página no Facebook, mas preciso ter uma presença muito diversificada em vários meios. Um website, por email marketing, vídeo, apostar muito na comunicação com vídeo, para criar relações com os consumidores. Portanto, em vez de eu estar a despejar conteúdos comerciais, preocupar-me em o que é que o consumidor precisa, de que tipo de conteúdos e focar-me para criar interação e relação com ele, o digital. O que é passado exatamente para os empresários? Bem, os empresários precisam de ter formação, preparados para poderem gerir o marketing digital, gerir este tipo de conhecimento e terem uma visão estratégica de como é que o vão fazer. E também não ficarmos só no marketing digital. Portanto, eu também poder ter o meu marketing tradicional, aliás, o marketing digital é uma variante do marketing tradicional, e poder continuar a comunicar por todos os meios. E depois, o marketing digital é que vai complementar o marketing tradicional. É claro que hoje em dia o marketing digital, para a maioria dos setores, assume cada vez mais importância. E eu devo estar atento onde é que vem mais retorno e apostar cada vez mais nesses meios.